Vamos falar agora de seleção brasileira. Sábado tem duelo contra a Inglaterra lá no estádio de Wembley. Escolhidos para a coletiva ontem, o escolhido foi o meia Andréas Pereira, que é um dos destaques do Fulham no campeonato inglês. Ele falou sobre essa segunda convocação. Para ele, defender a seleção é realização também de um sonho. A ideologia dele, eu me identifico muito, entendo muito bem a forma de jogar. E, claro, pelo carinho e tudo que ele fez por mim no Flamengo. Claro, eu sou muito agradecido. E aqui, o dia a dia, eu acho que isso é muito importante, porque, como você disse, a gente não tem muito tempo. Tem muitos jogadores aqui, diferentes clubes, diferentes ideias, mas eu acho que a maioria dos jogadores aqui se identifica muito do jeito de jogar que ele vai transmitir para a gente. Então, acho que isso é a coisa mais importante, a gente estar focado e todo mundo com o mesmo foco, que é agora o primeiro jogo contra a Inglaterra. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho. É isso, vamos aguardar e torcer para o Dorival e essa seleção para ver se engata aí, enfim, tira o lucubaca do nosso time. Então, vamos lá.